Caros telespectadores de Rádio TV Voz do Povo, você está no cumprimento de boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com o tempo real, como está? Boa companhia, emissões em direto de Rádio TV Voz do Povo, a partir de Guiné-Bissau, Bissau, nós estamos exatamente no Estádio Nacional, 24 de setembro, para testemunhar, é que nasceu da conferência de imprensa do consagrado músico guineense, Flávio Nais, que chegou a Bissau ontem. Portanto, depois dessa chegada, a OZ tem uma conferência de imprensa, para o papel de manga de outros assuntos, Flávio Nais está nesse momento no Estádio Nacional, 24 de setembro, que está aguardado para a imprensa nacional, para poder dar uma conferência de imprensa. Portanto, Flávio Nais chega a frente nesse carro, quando não olha, é Audi, nós espera como daqui a alguns minutos, e na polícia, assim, para seguir para a conferência de imprensa, daqui na Bapa, a piada manga de outros assuntos. Flávio Nais, que não tem concerto no sábado, e, portanto, gosto de ir na conferência de imprensa, para anunciar esse concerto que nasceu logo no sábado, no Estádio Lino, Coreia. Flávio Nais, que chega a ontem, filho de Bidera, que recebido quase para tudo Bideras de Guiné-Bissau. Entretanto, a OZ é na testemunha ao povo de Guiné-Bissau, a OZ é chegada, e também aquilo que na base é do seu agenda, de concerto na Guiné-Bissau, durante este dia. Flávio Nais, que não falou como filho de Bidera, que a OZ, o ministro, o Camiste, quase um pouco para todo canto de Guiné-Bissau, não que não fala mundo entido, se uma não catiga outro canto do mundo, mas para aquilo que não testemunha na Guiné-Bissau, Flávio Nais está na topo, na dia de AOS. Portanto, o Rádio TV Voz do Povo, não está ali para te cantar e para transmitir no tempo real, é a seguir chegada de Flávio Nais, no Estádio Nacional, 24 de setembro. Voz do Povo. Como é que você está? Está tudo bem, Barai? Voz do Povo. Entretanto, não está na testemunha. Está em todas as frentes. Obrigado, obrigado. Incansável que nem o Albano Barai. Portanto, não está na chegada de Flávio Nais. Notamente em consideração do Concerto de Cali. Concerto no Estádio e no Coréia. Chegada de Flávio Nais. Mas, assim mora mesmo. Não está no dia Flávio Nais, não está na chegada do Estádio Nacional, 24 de setembro. Eu sou no dia Flávio Nais, à entrada à sala de conferência. Filho de Bidera, Estrela-Presente, Minas, Estádio Nacional, 24 de setembro. Minas, está no dia Flávio Nais. Minas, está no dia Flávio Nais. Não está no dia Flávio Nais. Por favor, está no dia Flávio Nais. Não está no dia Flávio Nais, não está na cozida. Prontado ao See clima. Minas, vocês estão no dia Flávio e se cuterem. Não tem fui Godali. Amém. 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 Dois, dois. Aqui a intenção da тяж em empresas. Prontos. Até esse momento não teria 90% do evento do trabalho programadohartcê Инšíme de São Paulo. E pronto a partir da sexta-feira não vou começar a segurar tudo o perímetro do do campo para poder poder controlar o presidente, a sua mais alta nível. Se alguém tem alguma questão, pensa em poder ir pedir questão, depois o que está passando para o Flaminase? Eu acho que se ele fica bom sair de não poder dar resposta, depois não vai para o Flaminase. Proveito? Vamos para o vai para o Flaminase. Ok, não vai para o Flaminase, depois não dá o financiamento de pessoas. Se você não vai para o Flaminase. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 as coisas que a gente pode vir lá, a gente vai levar a chapa, depois levar a chapa e levar a chapa. Agora a gente leva uma coisa para a marca. Que coisas todo você encargaram? As coisas que a mamãe está vendo, as coisas que... e que estão vendo, não é? Bideira, que é de candia, como as coisas. Agora a gente leva ela, não tem que me levar para amanhã, não tem que arrancar oito horas. para ver como é que alguém disse que está com um crapaco e fazer fute. Não está arrancando o Itaureli, está vindo de Canapol, só 11 horas, está com a feira, quem diz, não é tudo. E aquela acabou encarrega aqui, coisa por aqui. Não sei, se você não está pronto para encargar, aquela não se engras pegando, aquela não se engras pegando, aquela não se engras pegando. Significa como montaram na casa. Exatamente. Eu estava bem com o que estava aqui. Não estava bem com a senhora de Aramundo. Votaram Flavinais, Alimantirane, Pumbulon. Eu quero explicar concretamente a música de Macumba que ele faz. Se no caso, que assunto que ele faz com a música, se passa com aquele vizinho. Porque ele vê que não se faz com a música de Macumba. Se passa com o próximo ou se cantar para subir com a mala ou na beny. Quando ele faz com a música que ele faz com a música? Se no caso, ele faz com que ele faz com a música. Macumba não faz com a música de Macumba. Eu nunca tenho a intenção de me fazer mais nunca, porque eu não te digo. Eu não digo que, como é, eu não digo que eu sou da igreja. Mas eu não digo que eu sou da igreja, eu não digo que eu sou da igreja. Então eu digo que eu sou da igreja, porque Deus tem a força e Deus nos dá poder. Mas, eu confio com a gente que a gente pode cantar só para fazer o bingo. Quando eu comecei, eu aprendi a música com o bingo. Eu aprendi a música com o bingo depois da início. Se eu notar a música atrás, eu vou usar o inglês. Quando eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei. Eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei. Eu comecei, eu comecei, eu comecei. Eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei. Eu comecei. Eu comecei, aquilo. Se você não estiver tudo abençoado onde dispão o bingo. Samar e Marysheia. Sim. Também, porém, para seguir. Boa tarde, Flavner. Bom bom de água e estressado de tuba. Bom, meu nome é Sissibi. Durante o gostaria ali, povo em geral, principalmente aqueles meninos, o que é que a gente espera de um Flavner? Foi um show de minuto. Sim. Esse é o que é que... Estando a receber esse tipo de mensagem, eu não tinha na turra. Tudo que diz para os meninos era uma mensagem para pedir para fazer concertos para os meninos. O que é que se sair do bom... Ou, se eu fosse ele não sair do muito bom, vamos. Por enquanto, não consegui a possibilidade de conseguir realizar o outro menino de música. Não sei não pensando até. Porque eu entoia mensagem, entoia reação de meninos. Eu posso imaginar que o menino que fazia um ano. Ele chorava. Na Portugal, ele estava lá. Sim, a mãe me falava assim, Que só colou aquele lá na cara. Não falava nada. Eu acho. Logo, depois, a mãe que colou, tá como sendo, tipo, que é assim. O que era assim? O que era assim? Colou. O menino que lhe pega e tipo... Ina pega a cabeça. Ele rindo. Logo, eu olho para uma... Ibalipena mesmo. É o menino que apagaram para ouvir música. É o menino que assiste a música. Existe a promoção que está pagada. Mas... Música é foca. Para ver como Deus permite. Para ser. Na China, ser muito bom para você. Pensando a pensar em casa. Não, não. Eu, eu só vou lembrar também. Qual a gente tem aí na... O professor, o senhor, 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 o senhor. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Estou a fazer o que você quer falar. Sou poder para tomar as dificuldades. Estamos no Lino. Qualquer filho de Guiné. Principalmente, o músico está de pátria. Rolando, não me se lembra. Se for fácil entrar no mercado português, sou uma música Guiné-se. Ou melhor, o mercado de CPLF, sou uma música Guiné-se. E qualquer perspectiva que o Flamengo tenha se você tem um puxou fora de Guiné-se. e ter que ser baseado a razão. A dificuldade é que os músicos, principalmente os Guineis, são os empregos de Néiropa. Imagine, você está em Portugal, você vai para Portugal, vai para o Brasil? Depende do mundo, não depende do mundo, não depende do mundo. Mas você pode ter uma casa em quebra uma casa. A casa tem que tem que dormir. Imagine a música que está na cidade no portoar, fica na cidade no portoar e fica no portoar. Você pode ter uma possibilidade. Agora o que tem que fazer? Tem que estar na nova. Tem que ter a música. Tem que ter a música. Tem que estar na nova, E só para contar uma história, hoje a gente chega a Portugal, e era 2019, está lá? E daqui em 2019, é difícil, velho, a gente chega lá, e a gente chega lá, e a gente está fazendo a gente aqui na fluta, velho, a gente chega lá, e a gente não tem ninguém que a gente já tem, a gente vê o que é, o Maqueto, o Yamba, o Secaça, a gente chega a Portugal em 2019, em 2020, e que coisa de quarentena, vai para Calas, que é que não dá para sair na Calas, e eu trabalho na Calas, ele pude fruto, e eu conheci Calas de reinha e por assim, e eu trabalho na Calas, ele pude fruto, imagina, eu ficava na Calas três anos, quase, quase, três anos que eu ficava, eu ficava lá, imagina, agora eu vou na Tarebaia, sou uma música, tinha um músico que vai Calas, já na Tarebaia, mas eu consigo, um dia só cair na Tarebaia, um dia só cair na Tarebaia, nem equipos assim, que tem que sair, mas fica lá três anos, mas que trabalho, quando está trabalhando lá, depois não sai, imagina, falou três anos que eu tenho documento, eu acho que é impossível, para um amigo que eu tenho documento, que eu recebo setecentos euros, o pai da casa é trezentos euros, o tempo que o resto vai emitir a música, eu tenho aqui, quem eu acho que eu não faço aquilo, é difícil, ninguém, eu não posso falar, ninguém que eu não faço aquilo, eu não consigo mais de dois anos, nem um cêntimo, eu tenho aqui, eu tenho aqui, não tenho possibilidade, não tenho condições, eu não acredito que eu tenho aqui, tipo, se eu trabalhar na Tarebaia e tal coisa que eu falo assim, eu não posso, tipo, eu não posso conseguir alguma coisa que eu tenho aqui na Tarebaia, de que anos lá atrás, eu disse ele trabalhar, eu não sei lá, eu não posso ficar lá, porque nem academicos fôs de Lisboa, de sair daqui, eu sim, mas eu não adorava mais quanto em 22h. 19h. Nesse encontro de times de 20h para mim, e no outro lado ele disse que ele tinha ali vindo e me sentiu lá, num cara de costume a todos vocês, na segunda-feira, em dezembro Temos começos a falar do Brasil, mas numa forma de tráfego, por exemplo, é deressionamento Especialmente muito brilhado e do Brasil de marcado por domingo. Não muda o Brasil e confiava. Não é uma forma de tomada com dificuldade em forma específica, mas é só isso, do Em 2012 ele disse que ele tinha sua 지금까지 atributada de vida. Ela me disse, sentiu que quer a gente atributada. Ela problemas com f Blendelo para a gente aí. Ela vai testar o Brasil e a gente viu. E para tirar a patroca, que cadeia, para ela trocar com outros, não atrasar para trabalhar. Diga-me lá, quem diz que trabalha na maioria dos guinins? Hoje, alguns é tigas só, imagina, alguns é tigas só. Que diferente, eu sei que falavam isso, outros não. Eu percebi, ah, não, músico, na Guiné não está diferente, mas não está justa. Eu posso imaginar como a campurista aqui olha, assim, que saindo forte, não pode cair muro, porque fica fácil. Assim, confirma-se, um cabal, que patroa mais não é, eu sei que nunca pode atrasar. Eu percebi. Depois que trabalha lá, se encontra com o gajo, o gajo fala, nunca pode trabalhar, porque se escuta, porque não faz isso. Mas tem alguém que está aqui, que vai trabalhar na ginásia. Logo, fala de Deus se não muro, eu percebi. Logo, ele não mora, não diga. Não diga para que alguém. Ele fala, quando eu tenho um negócio assim, logo, eu tenho que fugir de que trabalha, quando eu tenho um negócio assim, eu tenho que fugir de que eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá, até trabalhar na ginásia. Mas não é risco assim, eu tenho que sair, eu tenho que ir pra quem descer, depois, eu tenho um papel engajo, eu tenho uma alberca, acompanhando com um boi, depois, eu tenho um alberca, não tiveram uma engaja e mostrar o trabalho. Ele ainda mostra o trabalho, mas nem assim, não passa, assim, qual que é o trabalho? Não é só o que eu quero fazer a minha tiktok Eu quero fazer a minha tiktok Eu quero fazer a minha tiktok Exato Eu trabalho aqui Imagina, eu tenho que escovar essa nita Para lá, eu tenho que fazer a pergunta Eu vou limpar Mas naquele limpar, eu vou assumir o que eu limpar Ninguém vai lá para cima Eu vou lá para cima, eu vou limpar Quem vai lá para cima? Eu falo assim Eu falo, força, eu dou 5 litros ali Olha, eu acho que é muito fácil Naquele dinheiro, eu tenho que tirar para pagar a música Para mim Para ser um músico guinês Lá na Portugal É um bocado complicado Se o que decidir passar fome O que sofreu para rir O que não consegue Para entrar no mercado de Paloc Não sei o que é isso Não sei o que é que eu posso explicar Mas não está dando esforço Não se viu como não Você está sendo grande de Sibiru Para o país de Paloc Basicamente Eu falo Capo Veriano Estou ouvindo a música Angolano Não sei o que é assim Mas Eu falo Um dos melhores tipos Eu disse Antes de eu ir Eu ia entrar Eu ia de Nigato Sibiru Fica assim De Nigato lá Um dos melhores Dizem eu vou falar Eu vou lá Eu vou lá Sibiru Eu vou lá Sibiru Não sei o que é Mas se aquilo significa como é E tem alguma coisa É por ele gostar de maneira Que está a cantar Ou tem alguma coisa Que pode vir mais lá para ele Isso é questão de tempo Mas não trabalha para aquilo Sim, não trabalha Porque as minhas coisas são fáceis, tipo crescendo rápido. Ainda trabalha em minhas coisas, mistura mercados, coisas que eu poderia dizer para quem disse que ele gostou. O que é na última história que você está fazendo? Padre, não é só tempo, não deixei outra linha também, por que eu poderia dizer que estou. Sim, é... Sim. Arvando. Boa tarde, Flavonais. Eu não sei nem muito de música, eu não estou a curtir, eu estou a olhar para trás. Mas, neste, só vou responder. Para quem tem sempre aqui problemas, a década fala com uma... É que é possível viver de música, ser músico na Guiné-Bissau ou músico guinense, é que é possível viver de música. Ou pode confirmar se realmente a boca que músico estuda vive na pele, é verdade ou não? E está sendo complicado, ser músico guinense ou viver de música, não é possível. Basicamente, é tempo. É possível. Porque... Goste. Não pode falar na palavra. Não é que ninguém tem que estar mais concerto, nem ali mais, nem na Guiné-Bissau. Se você não nota, músicos de todos os lados... É que a gente tem que fazer com nós, guinense. Mas, a gente tem que fazer concerto na Guiné. Se você não tem que fazer concerto na Guiné-Bissau ou 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 na Guiné-Bissau. Qualquer experiência em termos de organização. Na Guiné-Bissau ou na Guiné-Bissau ou na Guiné-Bissau ou na Guiné-Bissau. Pronto. És em terceira edição do Festival Salasbi, mas és também em show de Fluminense. Pronto. Eu acho que, por acaso, pega-se e traz para um bom tempo mandar mensagens. Tenta ficar com parceria com ele, para não poder trabalhar. Então, hoje em dia, estou na minha realidade. Por isso, eu vim conseguir proteger-se a gente também. Não consegui. Pronto. Tenta. Criou um projeto, não é? Hoje em dia, estou ali para implementar. Mas, para nós, não acho alguma... Não é show league. Não consegui fazer um showbiz diferente. Vê-lo com uma... Não... Ele vai ser o primeiro gás que me serve através desse próprio palco. Essa própria iluminação. Essa própria ecrãs. Então... E também, talvez... E poderia ser um início de sonho de Fluminense. Mas, para nós também, é um início de uma fase. De uma nova fase. De uma nova empresa. Então... E para pegar no aeroporto, Guiné-Bissau Cultura está ao mais alto nível. E como é que começa? Porque teve que criar... Pronto. Que sentimento de baicampo e tudo mais. Então, pensa... É festival de Deus da Jumênia. Fica a história. E começar onde? Mostraram no aeroporto. Então, pensa... Dia 18... E não vai... E não vai ficar... Que chave do homem. É festival. Muito bem. Toninho. Para quando o público se bruta na bilhete? E calque locais que não tem... Bom, o ministro falou... Confirmar sobre a organização. Depois do departamento que faz parte de... Organização de Fluminense. E me explica um bocado mais sobre... Venda de bilhete. E locais de venda. Bom, para nós não terem só... Um... Pequenas mensagens. Que o ministro deixa para a Juventude. Não tem como é que civismo. Porque senão... Não na Puribim... Ser capaz de... Criar alguns constrangimentos que o Puribim dana. É festa que daí disse. Então... Não misto para a Juventude... Bem em massa. Mas também para ver que civismo. Para o Napoli... Criar um ambiente bonito. E não livre-te. Então... Há não uma mensagem de micro-service. E para a Juventude. Há nós amanhã... Não cruzamos a palcos. Há nós passamos aí... Há na quinta, sexta, sábado. Só nos dedicar. Para criar... O bem-estar dentro do Rio de Coreia. Nenhum momento... Nós temos aqui... 600 homens... De segurança. De diversos ramos na Guiné-de-Sau. Para nós... E não tem nem a ver desse governo. Na si... Ou mais alto nível. Desde cultura. Desde turismo. Desde forças de segurança. Para... Para... Para a abertura. Que dano. Para não poder explicar... Tal que dimensão de evento. Não só ali na Guiné-de-Sau. Não só ali na Guiné-de-Sau. Porque também fora. Porque ainda tem... Algumas empresas... Que ainda fazem direto de evento. E a gente pensa... A gente está fora... Porque os Fumalinos. Mas... Para eu ter 600 homens... Num... Num local... No Fumalino Correia. Para eu poder... Para eu poder... Ter acesso aqui... A homens... É que a faça. É que a faça. Mas a nós... Não é garantidinhos... Como a... Pou massa... Tanto... Estrada... Estrada... Que está a fazer... Polícia Judiciária... Estrada... Que está a fazer... Finanças. Um pouco de massa. Aqui fora... Tem dinheiro. Então... Não é encontrado Lino Correia. Muito fora de Lino Correia. Para que eu criei... Nenhum tipo de engrafamento. Ou... Pronto. Que... Que... Que interrompe que fique... Para poder... Para poder difundar. Já agora... Não é... Formando... Tudo. Porta... Que tem dentro de... Está... Está aberto a trara. tudo, tudo, tantos portas em Benfica, tudo larmos que tem a porta, a presidenciária, finanças, tudo porta na árvore, portas na árvore a partir de 4 horas de tarde, quando o prêmio de 15 minutos vai ser, porque não serve, em qualquer evento grande, em qualquer parte do mundo, o que eu pudesse sair de casa a 8 horas, o prêmio de 15 minutos vai entre 9 e 15 minutos, então, tem alguns certos requisitos que não colocam na árvore de candela, e um deles, os Flaminais da Canta 11 horas de noite, é que ele tem esse fãs de unidade um bocadinho mais largada, então, não tem que respeitar, então, para a gente vai ser uma ambição, a organização ali, sim, gosto de ir na passada, e tem mais eventos que chamam de escola aqui, Toninho, você é breve, depois você vai lá, Toninho, já ir para a questionação, não se vi tomar, o meu que já estava trabalhando também, né, em trio, e tu, eu fiz o Teclicrebsal, tenho fome, e num dia teria Flaminais na hora, e não dá problema dessa ocasião, o paciente como entraria, iria conseguir passar por uma ponta de rua. Nenhum momento de liminal que está marcado para a gente, não é um passo de cada vez, nós temos um compromisso com os Flaminais que ir para dia 18 de novembro, não na princípio de Deus, para tudo que você vai na morro para o planejado, Pensa, no máximo dia 20, pensa, se cabe a direção de 20, 20 Flavinais, na informa, talvez, de possível lista de eventos de Porto Napoli. Pensa, no mínimo, mais de 250 mil vintos para vir direto ontem, e naqueles 250 mil vintos para vir direto ontem, recebeu mais de mil mensagens, e a gente se garante aqui na TV, se Flavinais puder cantar em um hotel, a gente se garante também, e também concerto para meninos, e tem mais de meninos, bem fácil de concerto de dia, e é possível essa? Não, a nossa, exemplo, não acho que a Flavinais está aberta para o tipo de coisas, e a nossa também, como empresa que está trabalhando na área de comunicação, nota, deixa, também pedindo para o Estado, de Guiné-Bissau, para ser misto, para coisas a acontecer, pensa tanto, para poder dar o apoio, no sentido de libertar algumas instituições de Estado, que não poder dar apoio, para poder fazer alguma coisa para crianças. Aqui na Bonito, lá, fazer um evento, referido para crianças carenciadas, porque a nossa tudo, ainda não pode fazer espaço verde, nós devemos fazer um monte de dois mil brinquedos, nós devemos fazer um monte de eventos para crianças. Nós estamos por ter, com marca, Suma Flavinais, por estar trás, num evento social, pensar, até por criar a primeira linha de apoio, a nível nacional, ou para parar alguém, para ter um quilo de mandioca, outro para ter um quilo de batata doce, que as turcas podem apoiar para criar outras diferenciadas, quem sabe? Não há mais um dos elementos de equipas de treinamento que há anos, há anos por já, não apoiam assim que visam as minhas estrelas. E a equipa também de turco, em mesmo caso, há um primeiro acordo com esse tipo de espaço. Há anos também acrescentaram algumas informações, depois também nas cintas locais que também têm postes verdes de leite. Há anos que têm abundância. Muito obrigado a todos vocês. A informação de não parto é que a gente vai avançar é que todo mundo mexe ouve quando os bilhetes estão vendidos e não lê. E quanto à venda de bilhetes, a gente vai vendidos a partir do dia 17, 7 horas por manhã, os bilhetes estão em postos de venda que a gente vai citar. Nós estamos na Féria de Colubá, na Ampula, nós estamos no Contentor de Tuní, no bairro Ajuda, que podem ter acesso ao espaço verde, na Praça, na Papaloca, no bairro Militar, na Féria, que possível ter acesso a ela, na Condu, que possível ter acesso ao Sobrade, na Luanda, que possível ter acesso ao GSM, e também nós estamos na Féria de Santa Rosia, na Rotunda de Cléder, para que eles estão na zona de Bora e Aratórios, e não atendem na Rotunda de Aeroportos. E do outro lado, nós temos também bilhetes na Tudo Rádio, e não atendem um posto móvel. E não atendem posto móvel. Não é importante para avançar aquele número de posto móvel, para aqueles que a polícia estão interessados, ou para avançar sobre o número de posto móvel. O número de posto móvel... é 96, 537, 53, 56. Número 96, 527, 53, 56. Esse é o número de posto móvel. Sim. E o preço de bilhete, só para avançar, o preço de bilhete é 3 mil. Sim. Porque 3 mil não têm acesso a bilhete. E do resto, depois vai fazer festa bonita, e não colabora para... vai dar. Ok. Muito obrigado. Não, não foi o ponto final, não é isso. Não há acertão? Sim. Não há acertouro, eu também tenho ainda alguns coisas aqui, cortei da massa. Pronto, para poder finalizar, eu não despedi só a agradecer empresas que dão apoio, porque nós sempre organizamos eventos na Guiné-de-Sauro Capaces. Então, no mesmo momento, eu tenho que pedir também um bocado de... para poder agradecer, favorá-lo, esse apoio que dá, resolvemos, MTN, não padrinho que Marciano Indir e não madrinha que Paulo Teixeira. Mas também não me estive, agradecer, como sempre, apoio de rádios. Hoje em dia vamos fazer um trabalho na Grévia de Saúde, porque tem apoio de rádios. Então rádios ao mais alto nível, dão apoio, TGB também, para todo apoio que é dado, vai no aeroporto, já passa vídeos de publicidade e lá, e também todos blogueiros. Todos eles se trabalham na área de internet, não tem que agradecer, porque quase ainda trabalhar gratuitamente, porque terá comparação, comunicação, nesse peso total, mas é bem próprio, coração limpo, é bem de acesso e conteúdo. Então, primeiro, muito obrigado. Então, por fim, não me agradeci, não me pedi, no nome de tanto de Mixer, de também tanto de Flavinais, porque a nós não somos só, a gente não apoia Flavinais, a gente é organizador de eventos. Então, por fim, muito obrigado a todos. Ok, não me pedi com uma surpresa para o Javas Cristalini, se é de não uma surpresa para o Flavinais, mas pera, não temos uma quinta para de não... Buba! Quatro, quatro. Quatro, né? Bem, quatro. Sim. A sobre a surpresa para o Javas Cristalini, se é um bônus. A sobre a surpresa para o Javas Cristalini, se é um bônus. O momento apaixonado, Flávio Nais, de todos os de conferência de dança, que ainda foi sido entregue, é isso que surpresa para o Flávio Nais. Boa vida! Força, 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 força! Flávio Nais recebeu surpresa, está a foto desenhada de Simame, portanto, passei a deixar um bocadinho de lágrimas e abraçar as jovens que entregam a lhes presente. De fundo do coração, deve ser agradecimento para a lhes bonita fotografia, um quadro de foto de ser falecida, mãe, que não está a esperar como a Deus lhe dar um canto na glória e na testemunha do que força desse filho da mãe. Boa vida, boa, ouvi-a. Boa vida, boa, amiga. Esse foto é mais de 5 reais. Homem e o chora. Mano, era um superfão. Sofiei, sofreu. Boa, bem no episódio. Ok, não avançaram. Mais um quadro. Nós esperamos tomar as surpresas e... Flap Nice. E não ser um que vai ter grande significado para nós. E esse desenho que eu preciso fazer é fazer com o homem mesmo. Com o homem que vai fazer aqui, né? Então, é um novo de força. É o lagarto que eu vou ter na cabeça, que eu não morro, né, boi? Bom, muito obrigado, caros títulos, por nós que você está acompanhando, né? Ó, igual tem mais um quadro, né? Um quadro também. Ah, pode ter só um quadro, não é xícara. Você ainda vai assistir o último quadro. A gente vai assistir o último quadro, a gente vai fazer um quadro, não é xícara. Se eu assistirei a campanha. Ok. A gente viu o clássico Flap Nice. Já no lag nice king, ao convite de Sanderson. Muito obrigado por vosso abraço.